Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Passando aqui já pra me apresentar, meu nome é Jayana Gomes, tenho 27 anos, sou casada, tenho dois filhos, moro em São Paulo e desde já já quero convidar vocês a conhecer meu canal lá no YouTube que é Jayana Gomes, mãe de dois. Lá eu posto meu dia a dia, minha rotina e muito mais. E já quero convidar vocês também a me seguir lá no Instagram que é Jayana Gomes Oficial e desde já já quero agradecer a todos os inscritos novos que foram chegando e que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, Jesus, a vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, nesse vídeo eu vou fazer uma surpresa pra Carol, tá? Eu tô aqui no outro quarto, como vocês podem ver aqui, ó. É, não, tô no outro quarto aqui e eu comprei um presente pra ela, tá? E ela não sabe, eu fui lá embaixo, peguei o presente, já trouxe pra cá é porque ela perguntou porque eu ia pra lá e eu falei que tava esperando uma encomenda, né? Porque eu sempre recebo encomenda dos correios, mas ela não sabe que é pra ela. Então a surpresa dela tá aqui, tá bom? Esse vídeo ele vai ficar... não é um vídeo longo, sabe? É um vídeo rápido mesmo e eu vou presentear ela e quero ver a reação dela e como vai ser. Então eu já peço pra você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sino. Olha, caso os comentários estiverem desativados, é por causa do YouTube, tá? O próprio YouTube está desativando todos os comentários de todos os vídeos aqui do canal, tá? Porque quando ele ativa tem pessoas que acabam não respeitando, às vezes comentários impróprios que eles não gostam, aí o próprio sistema desativa sozinho, entendeu? Então infelizmente está desativado, tá? Mas mesmo assim você vai acompanhar aí e é isso aí, vamos ver a reação da Carol. Ah, e uma coisa que eu quero falar pra vocês também. Tá, aproveitando, já tô aqui. O aplicativo pra você tá ganhando dinheiro no conforto da sua casa, tá? Como estamos nessa quarentena, né? Então um aplicativo ótimo pra você usar somente o seu celular com acesso à internet. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e você usando o código que tá aqui na descrição, você já vai entrar ganhando também, tá? Então pra vocês saberem mais detalhes, eu vou deixar o link, o primeiro link aqui do meu vídeo, aonde eu ensino e falo sobre esse aplicativo, tá? Assiste lá meu vídeo que é melhor, você vai entender melhor. Então bora lá, cheio de enrolação, bora lá. Ela tá no quarto deitada. Eu não sei se ela tá dormindo, porque eu saí. Mas é isso aí, vamos ver a reação dela. Deixa eu trancar a porta aqui. Porque eu não tinha trancado, só encostei. Tava com pressa. Então bora. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Carol, tô gravando, tô gravando, ó. Peguei no flagra. Peguei no flagra. Gravando, tô gravando. Nossa, que calor, mano. O calor ele tá com essa coberta aí. Olha aqui. Olha que eu comprei prato. Olha. Olha isso aqui. Você ainda não vai saber nunca o que é. O que é? É. Peguei no flagra. Ó, gravando. Nossa, não faz muito feia, né? Não, feia. Não. Ó, nem queria. Só não mostra o endereço, tá? Que tá aqui embaixo. Não mostra. O que é isso? Não sei. Abre aí. Vamos ver o que é. Como que eu vou abrir isso aqui? Não dá. Com os dedos, ué. Vamos ver o que é? Ó, eita. É bonito, hein, rapaz? Ó. Olha, mano. Eita. O que será, hein? Não faço ideia do que seja. Aí puxa ele aqui, ó. Eita, bicho. Max Pro. É o que isso aqui? É perfume? É perfume, pô. Lógico que é, ó. Ó. Pouso pra foto. Ó. Manto. Ó, abre aí. Ó. Cadê a gente abre? Pera aí. Pera aí. Ixi, Maria. É onde abre? Agora você me pegou, hein? É porque tá bem lacrado isso aí. Tá bem lacrado mesmo. É perfume isso aí? É um perfume, é, pô. É um perfume. O perfume é esse? Ai. Ai. Pera aí, deixa eu abrir. É um perfume, pô. Perfume Max Pro. Mas como que abre isso aqui? Eu não sei. Tem que arrasar. O que eu saiba é aqui, não é? Em cima, não. Não, é. Não tem entrada, não. Ah, em cima mesmo. Sei lá. Aê. É um perfume. Olha, meu. Que perfume bonito. Vamos ver que perfume. Que perfume que é. Vixe Maria. O que tem dentro aí? Ah, é o manual do perfume. Não, perfume chique. É, perfume até cartão de memória, chave, ó. Tá, mas aí vem depois, vem depois. É, mas eu quero ver. Não, tem aí. Você tem que ver isso aí. O que tem aí? Eita, bichinho. O que é isso aí, moço? Oxi, minha nossa senhora. Olha, meu. Eita, bichinho. Olha, meu. Celulazão é esse aí, rapaz. Bonito celular. Bonito? Isso aqui. O que? O celular é o que? O celular é lindo, rapaz. Vamos focar aqui. Olha, meu. Olha aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só. Top, rapaz. Você nunca ganhou? Isso vai ser bom assim, não. Tá. Isso aí, a partir de agora. Cara, olha aqui. Olha aqui. Não, não tá com vergonha, não. Olha aqui. Eu tô com vergonha. Olha aqui. A partir de agora, o celular é seu. Mas lógico, né? Você tem mais certo ajudando, né? Não, que eu tenho o meu. Você tem o quê? O meu, isso aqui, ó. O meu aqui, pessoal. Ó, eu queria. Ó, tem o meu também. Tem que conectar o Wi-Fi aqui, né? Ah, é? Ó. Tá mexendo, mexendo. Você nem queria, né? Hum. O cara nem queria. Vamos ver aqui, gente. O que vem aqui. Aí, o carregador. Vem os... Um fone. Um fone. Isso aí. Como que abre isso? Ó, puxa aí. O cara nem queria, né? Ainda vem, ó, um negocinho aqui. Outra pecinha. Aham. Outra pecinha? O que 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 isso aqui? Ah, não. Isso aqui tá vazio. É outro negocinho daqui. Ah, isso aqui é o... É o carregador. É o... As borrachinhas. Quer dizer, é o carregador original. O cara não tem capinha, né? É, olha. Vai cair aí. Tem que conectar em algum Wi-Fi agora. Tá, depois não conecta isso aí. E aí, gostou? Você nem queria? Nem queria, né? Aí, aí tem uns negócios aí, os detalhes. Isso aí, eu... É, foi um vídeo, mas... Pra tá mostrando melhor aí, pessoal. Vamos lá mostrar como que é aqui dentro do celular. Isso. É, isso daí é o de cento e quantos gigas? 128, né? 128? 128. Não sei que mora. Pera aí. Nem eu sei. Deixa eu ver aqui. Acho que esse... Tá muito precisando. Deixa eu ver aqui. É bastante giga, gente. Nem eu sei. Ah, não. Esse é... Passava. 128 giga. O cara nem queria. Isso aqui é uma chavinha. É. Pra colocar no chip, se eu não me engano. Então é isso aí, gostou? Gostei. Pouco, muito, bastante? Bastante. Ah. Eita. Gente, aqui. Vamos ver a câmera, como que é o giga. Mas até acordou. É? Vai ver, né, filho? Ó. É. Né? Me quer ver a câmera, quantos giga? Tem 128, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Não sei se vai focar. Essa é a câmera mesmo, lixo. Ah, não vai focar, não. Embaixo ali, ó. Tá escrito ali, ó. 128 gigas. Esse de cima é 12,38 giga de outra coisa. O de baixo ali, ó. Aqui tá escrito embaixo mesmo? Tá escrito... É o... Aqui, ó. É de 128 gigas. Mas não vai focar, não. Deixa eu ver. Focou. Focou? Focou. É, ó. Aqui atrás, eu só não me engano a pressão digital, né? Ah, eu nem sei. É, ó. Vamos ver aqui, meu irmão. Como você sabe isso? Ô, gente. Eu já vi o celular sim, meu filho. Ah, você já viu? Ah. Nem eu sabia. Oi, Enzo. O que você tá achando, Enzo, do celular? Esse celular. É, gordo. É, é o celular da sua mãe, seu gordo. É, é, gordo. Tá aqui, gente. Eu vou começar a gravar vídeo mais longo, né, amor? É isso aí. Com mais qualidade, né? Esse agora eu vou guardar. Depois eu mexo. Ó, mas você vai guardar ele? Você já desligou? Tá, sim. Ah, desliga. Se você for guardar na caixa, desliga ele. Ó, a Carol nem queria. A Carol achou pouco ainda. Não, é seu? Então é isso, meus amores. Nossa, eu tô com sono. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Esse vídeo é mais pra tá vendo a reação da Carol, tá? E que eu quis presente a ela também, tá bom? E a Carol nem suspeitou, porque eu estou sempre recebendo encomendas dos correios. Então, isso pra mim é rotina, né? Eu sempre desço ali na parte da manhã. Não todos os dias, né? Claro, mas de vez em quando, né? Vou lá, recebo encomenda e tal, dos meus produtos e tal. Aí acabou que sendo tipo normal, sabe? Ela não desconfiou. Fui lá, peguei e tal, né? A Carol tava deitada, né? Ela desconfiou, né? Tá com vergonha? Então é isso aí, pessoal. Deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, tá? E como eu disse no começo do vídeo, se os comentários estiverem desativados, infelizmente é o YouTube que tá desativando. Se fosse pra gente, a gente deixava ativo pra interagir com vocês, tá bom? Mas infelizmente estão desativando, então a gente não pode, infelizmente, fazer nada, tá bom? Mas mesmo assim, segue a gente lá no Instagram, tá? Vai tá aparecendo aí. Tá aqui na descrição, tá certo? E sobre o aplicativo que eu falei, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição de um vídeo onde eu gravei, onde eu falo passo a passo sobre isso, tá? Segue o passo a passo lá, que você já vai entender tudo certinho lá, tudo detalhado. Então é isso aí, pessoal. Um beijo pra todos. Um beijo, dá um manda beijo, gente. Um beijo. Um beijo pra todos e tchau. Tchau, gente.